Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Tia, Carlos Macedo, deputada Marta, muito obrigada pela atenção e carinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Augusto. Esse gravata está certinho, que eu vou fazendo aqui. Boa tarde aos amigos aqui do Zoom. Lembrando que a partir de 1º de maio, presencial. Presencial. Tia Ju. Anuncio, redação final do projeto de lei 476A, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a divulgação do programa Portugal no Coração, de autoria da República Portuguesa nas associações portuguesas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Projeto de lei 1193A, de 19, de autoria do deputado Bruno Dauari, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana da conscientização da narcolepsia e hipersonia idiopática. Saiu. Em discussão. Há vendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em regime de urgência, em votação... Em votação, em discussão, o único projeto de lei 5.299, de 22, de autoridade dos deputados Alexandre Freitre e Dionísio Lins, que altera a lei 5.427, de 1 de abril de 2009, da Outras Providências. Eu recebi vários telefonemas do deputado Alexandre, e ele queria pedir para tirar da pauta do dia de hoje e votar no dia de amanhã. Então, vou fazê-lo e vou pedir para republicar a pauta, com autorização do plenário, está ok? Vocês que aprovam, permaneçam como estão aprovados, saem de pauta e voltam amanhã. Senhor presidente, pela ordem, bem rapidamente. Deputada Tia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho aqui, eu pedi essa questão de ordem, a vossa excelência, para falar sobre a caminhada que aconteceu em Copacabana, nesse último domingo, às 11 da manhã, uma caminhada em prol da causa autista, presidente. Nós estivemos ali com vários pais, com crianças, com militantes, com pessoas que aderem à causa e à questão do autismo, deputado Mink. Nós sabemos que as políticas públicas vêm avançando, mas precisamos lutar, presidente. Eu queria aqui falar no expediente para pedir o apoio a todos os deputados e deputadas dessa casa, juntamente com suas bancadas federais, para que possamos lutar contra o rol taxativo da ONS. Nós não podemos admitir que seja aprovado um rol taxativo onde os planos de saúde terão a liberdade de negar o tratamento específico para cada pessoa com autismo. E o pior, presidente André Ciliano, que eu sei que vossa excelência também é muito atenta a essas questões, o rol taxativo vai matar todas as pessoas que tiverem doenças crônicas graves, seja câncer, seja alguma deficiência, porque nós precisamos, na verdade, é do rol exemplificativo. Esse sim garante saúde, esse sim garante tratamento, esse sim garante dignidade às pessoas que necessitam dos planos de saúde. O rol taxativo vai tirar o direito, principalmente, dessas pessoas que possuem o transtorno de espectro autista. Então, nós estamos lutando contra o rol taxativo da ONS, e que possamos ter o apoio de todas as bancadas federais para que isso não seja aprovado. Nós precisamos lutar para que todas as peças se encaixem, porque quando nós temos consciência e também entendemos que a causa azul é a causa de todos nós, as peças irão encaixar, e aí nós poderemos dar dignidade à pessoa com autismo, dignidade àqueles que mais precisam. O mundo azul também é nosso, porque o mundo é azul. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, deputada. Vamos ver se nós conseguimos aqui fazer algo. Ok? Já, já. Vou chamar a vossa excelência. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5.646 de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, que considera a cirurgia de explante mamário como cirurgia reparadora em todos os casos de complicações de doenças ou efeitos adversos provocados ou potencializados pelos implantes mamários de silicone, na forma que menciona. dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Defesa do Direito da Mulher e de Orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. É o terceiro, não é, presidente? É o terceiro? Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todas e a todos. O parecer é pela constitucionalidade com a emenda. Pela Comissão de Saúde, deputado, perdão, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, saudar aqui o deputado Carlos Mink, pela apresentação desse PR, o projeto é militório, pois considera a cirurgia de explante mamário como cirurgia reparadora e também como uma cirurgia necessária. É, sem dúvida nenhuma, uma das cirurgias mais realizadas no mundo em razão do implante de silicone, que hoje alcança 1,8 milhões de procedimentos. Isso representa 15,8% do total das cirurgias realizadas no mundo. É a cirurgia mais realizada no Brasil. Então, os especialistas apontam que a remissão, a redução das doenças ou sintomas causados pelas próteses de silicone, se faz necessário o explante da prótese o mais rápido possível. Assim sendo, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane, deputada enfermeira Rejane, deputada Renata Souza, deputada Tia Ju. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Deixando, não posso deixar de falar, parabenizar aqui o autor, o projeto é meritório, muito importante. Nós sabemos aí que inúmeras mulheres vêm sendo acometidas do câncer mamário, o projeto é de suma importância e a gente aí segue, acompanha a decisão e o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. Vou lá. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, presidente democrático André Siciliano. Queria agradecer aqui os pareceres favoráveis, deputado Márcio Pacheco, da CCJ, deputada Marta Rocha, da Comissão de Saúde, deputada Tia Ju, que falou pelas mulheres, Comissão das Mulheres. Vou dar uma explicação rápida desse projeto. O seguinte, todos sabem que as operações plásticas, implante de silicone são as mais comuns no mundo, no Brasil, entre as mulheres. Poucos sabem das complicações originadas desse implante. A deputada Tia Ju, a deputada Marta, falaram sobre isso. São mulheres que conhecem o problema, seguramente conhecem mulheres que tiveram problemas semelhantes. Eu conhecia esse problema pela rama, não em profundidade. A Ingrid Jeromique, uma companheira que é assessora do meu gabinete há muitos e muitos anos, ela recentemente fez um filme. Eu vou depois pedir para botar o link do filme da Ingrid para as pessoas que tiverem interesse e verem. A Ingrid fez um filme de Tia Ju chamado Explante, que é isso. Foi passado no Dia das Mulheres, no dia 8 de março, aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, depois foi passado em Niterói também, discutido com associações de mulheres e associações da área da saúde. Aí eu fiquei sabendo realmente a dimensão desse problema. São dezenas de milhares de mulheres no Brasil e centenas de milhares no mundo inteiro que têm sérios problemas devido às substâncias químicas que estão no material que é implantado. E muitos deles são rejeitados pelo organismo, isso gera uma quantidade de problemas físicos, psicológicos, infecciosos, mas não são problemas assim, menores, são problemas muito graves e que em milhares de casos levam à necessidade de tirar o implante. Daí o nome explante, que é retirar o implante. Só que o que acontece? No Brasil e na maior parte dos países, se bem que nos Estados Unidos e na Europa alguns países têm mudado, essa cirurgia, deputada Tia Ju, deputada Marta, é considerada como estética. Como o implante é considerado estético, o explante também, o que é completamente errado. uma pessoa está completamente debilitada, sem dormir, com dores, com infecções, não conseguindo funcionar o seu organismo. Então, é claro que não se trata de uma questão estética, é uma questão de saúde da mulher. E como tal, ela deve ser custeada pelo SUS, custeada pelos órgãos públicos. mais outra coisa, além disso ser classificado como uma reparação da saúde da mulher e não uma questão estética, há a questão da advertência. Por uma série de questões da pressão estética, na questão dos seios volumosos serem considerados uma afirmação de poder ou de personalidade feminina, então há uma pressão da sociedade em relação a isso. Milhares de mulheres fazem essa operação do implante sem ter a menor ideia de possíveis consequências adversas, de possíveis complicações muito negativas e muito graves. Então, o nosso projeto de lei, que já recebeu parecer favorável de todas as comissões, sendo que da CCJ com emendas e agora as emendas, seguramente haverá emendas do plenário que vão ser também discutidas. Então, além de caracterizar como saúde da mulher, há a questão da advertência, ou seja, uma mulher que vai fazer esse implante ser advertida que ele pode ocasionar tais problemas, que ela saiba quais são as substâncias que existem no material a ser implantado, que ela conheça as estatísticas. Então, é uma questão de informação, de prevenção, de respeito à saúde e à vida das mulheres e de possibilitar, porque muitas vezes a mulher é mais pobre e não tem condições de fazer o explante, que também não é algo trivial nem barato. Então, são essas as considerações, deputado André Siciliano, e agradecendo a vossa excelência ter colocado logo em pauta. Eu vou pedir depois para as pessoas terem acesso ao link do vídeo da Ingrid e de Jeromique e pelo menos de um resumo, de um trailer de um minuto e meio do filme. Obrigado a todos e obrigado também pelo parecer das comissões. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Perdão. O presidente de projeto recebeu seis emendas e retorna as comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, segundo a discussão, projeto de lei 401A de 19 de autoridade do deputado Daniel Librelon, que institui a campanha estadual de conscientização para o descarte correto do produto eletroeletrônico de uso doméstico e seus componentes. em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. vai autógrafo. Projeto de lei 576A de 2019, de autoridade do deputado Rodrigo Bacelar, que fica instituído política estadual de atenção, acompanhamento e tratamento de pessoas com traqueostomia e seus representantes legais no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Está vendo o que queira discutir? Encerrada a discussão. Deputado Renan Ferrinhas está presente? Não. Deputado Renan Ferreirinha. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Projeto de lei 3581A de 2021, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar o nome e fantasia na nota fiscal emitida por empresas nos setores de comércio e prestação de serviços no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Está vendo o que queira discutir? Encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei... Tem uma emenda. Vem de quem é, não? Não. 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 1721, de autoria do deputado Renato Zaca, que altera o anexo da lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da prevenção à dependência química. Pareceres das comissões de constituição pela juridicidade com emendas de prevenção com o uso de drogas dependente químico favorável. Relator deputado Márcio Pacheco e Daniel Librelon. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta receber uma emenda e retorna às comissões. Em discussão, única projeto de resolução 1022 de 22 de autoria da deputada Célia Jordão. Concede medalha a Tiradentes e seu respectivo diploma ao senhor Astro Gildo Batista de Milagres. Parecer da comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1056 de 22 de autoria do deputado Felipe Paul Bel. Concede medalha a Tiradentes e seu respectivo diploma para o subtenente Ricardo dos Santos Soares do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Parecer da comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1059 de 22 de autoria do deputado Dani Monteiro. Concede medalha a Tiradentes e seu respectivo diploma ao senhor Lisanias Pinheiro de Rádio. Comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Para decorar, presidente. Ao final, por favor. Projeto de resolução 1081 de 22 de autoria do deputado Jaumir Júnior. Concede medalha a Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Lisanias Pinheiro de Resende, capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecida a comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação ordinária. Em votação. Em segunda discussão. Redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 1119. Ah, de 19 de autoria dos deputados Dani Monteiro e Valdeque Carneiro, que altera a lei 3.601 de 11 de julho de 2001, para dispor sobre o direito das mulheres surdas vítimas de violência, ao atendimento especializado com profissional proficiente em Libras. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, da pessoa com deficiência, de segurança pública, ação de polícia e da comissão de orçamento. Permitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. É o da Dani Monteiro, né, senhor presidente? É o da Dani Monteiro, deputado da Dani Monteiro? Não é isso? Isso. 1119A. Perdão, favorável a emenda 1, favorável a emenda 3, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e no forma final de redação. Eu... Qual é? Ah, não. Não pode ser favorável a emenda 3, contrário às demais. Não. Ah, é favorável... É. Senhor presidente, é favorável... É favorável a emenda 3, contrário às demais emendas. Apenas. Favorável a emenda 3, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência... Está certo, está certo. É o que eu fiz. Defere. Pela comissão de defesa do direito da mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei... Senhor presidente, é o projeto de resolução 1081 ou é o projeto... 1119. Trata-se... É porque ali não está acompanhando, só para... Perfeito. Então, trata-se do projeto de lei, de autoria dos deputados Dani Monteiro e Valdeque Carneiro, que altera a lei 3.601, de 11 de julho de 2001, para dispor sobre o direito das mulheres surdas vítimas de violência ao atendimento especializado como profissional, proficiente em Libras. Senhor presidente, esse é um projeto de extrema importância, inclusive, quando fizemos aqui, deputada Marta Rocha, presidindo a CPI do feminicídio, já trazíamos elementos sobre a situação das mulheres surdas, sobre a situação das mulheres em geral com algum tipo de deficiência e, por óbvio, é uma situação limite, porque essas mulheres, além da vulnerabilidade com, enfim, ao dispor de uma deficiência, também têm a dificuldade em emprestar declarações, denúncias, justamente porque falta esse profissional de Libras. Então, sem dúvida nenhuma, esse atendimento especializado vem a reboque do trabalho muito intenso daqueles e daquelas que defendem a vida das mulheres. Então, nesse sentido, vamos acompanhar o parecer da CCJ. pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Espera aí, espera aí, espera aí. Vai lá. Parecia favorável, senhor presidente. Obrigado. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero aqui elogiar a iniciativa da deputada Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro. A deputada Dani Monteiro esteve conosco na CPI do Feminicídio e a questão das mulheres surdas e das mulheres com deficiência foi um traço muito forte nos argumentos apresentados pelos estudos realizados pela CPI e, sobretudo, pela dificuldade dessas mulheres de chegar até os equipamentos de proteção para a realização de um registro de ocorrência ou de um atendimento de um centro de referência. Por isso, ter um atendimento especializado com profissionais em libras nas delegacias ou em outros equipamentos de atendimento à mulher é de extrema relevância. Quero só fazer um registro que, na minha época, como chefe da Polícia Civil, nós inserimos, num determinado momento, um curso dentro da Academia da Polícia Civil para que os profissionais pudessem aprender a educação em libras. Então, o nosso parecer é favorável acompanhando o parecer da CCJ. pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Pacheco. Parecia favorável. Os pareceres emitidos em votação substitutiva conforme a final de redação que a Presidência já definiu da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como está aprovado. Qual é o autógrafo? Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em termitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 5044 de 21, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõem sobre a criação do programa Quintais Verdes voltado para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais Cade Único que mantenham Quintais Urbanos e suas moradias. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Segurança Alimentar, de Saúde, de Agricultura, de Defesa do Meio Ambiente e de Orçamento, para emitir parecer pela Comissão e também a Economia. Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, queria solicitar a vossa excelência que remetesse a CCJ, porque há, para que seja novamente discutido por conta da lei 8366 de 19, para descartar a possível prejudicabilidade, a CCJ pudesse fazer uma avaliação. e a vossa excelência. A presidência vai ouvir o deputado Luiz e em seguida volta com a vossa excelência. Obrigado, presidente. Senhor presidente, dá para adaptar que a proposta da deputada Lucinha, ela pode ser modificativa à lei 8366 de 19. Então, a gente faz como modificativa na CCJ. Entendeu, deputado? Nós vamos manter e vamos fazer emendas para ajustar agora ou vamos remeter à CCJ? Não, não deferi ainda. Ok. A presidência defere o encaminhamento do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, declaração de voto da deputada Dani Monteiro. Queria aqui agradecer aos meus pares a aprovação primeiro da medalha à ex-reitora da UESO Luanda, uma mulher negra, professora, acadêmica, cientista, que tem toda uma formação na área técnica, científica, mas também coloca todo esse conhecimento a serviço do fortalecimento da educação pública gratuita e de qualidade. Então, desde 2021, Luanda assumiu o posto de reitoria da UESO, que seria até 2025, com uma difícil tarefa, a tarefa de garantir a universidade pública de qualidade numa região tão periférica e muitas vezes vulnerabilizada do nosso Estado, que é a Zona Oeste. Deixar de ser reitora, deputado Valdeck Carneiro, é algo realmente difícil e demonstra a contribuição e proatividade com a educação. A ideia de ter vagas do ensino superior oferecido na UESO, infelizmente, passou por essa incorporação pela destituição do sonho do Centro Universitário da Zona Oeste. Mas é preciso ter forças para lutar pela educação e, acima de tudo, reafirmar a defesa da garantia desse direito aos nossos estudantes, aos nossos jovens mais vulnerabilizados. É preciso acreditar muito na educação pública para abrir mão de um cargo como de reitora. Então, por diversos méritos na sua carreira acadêmica, mas, sobretudo, na sua carreira enquanto educadora pedagógica, Luanda é mais do que uma mulher que a medalha Tiradentes merece homenagear nessa casa. Então, agradeço imensamente a aprovação dos nossos pares e, certamente, quero contar com a presença de todos na entrega dessa medalha. Por fim, aproveitando que é o final da pauta, declarar também voto e aprovação do nosso projeto que cria o atendimento a mulheres vítimas de violência surdas, garantindo o profissional com proficiência e libras. Sei que, deputado Márcio Pacheco, é um atuante, um ativista da pauta, bem como o deputado do Valdeque Carneiro, que é que, quando apresentei o projeto em meu primeiro ano de mandato, solicitou, com a autoria, solicitou complementar e agregar nesse projeto o que tinha extrema sensibilidade e necessidade de ser aplicado. Afinal, é preciso fortalecer e solidificar as estruturas de combate à violência contra a mulher no nosso Estado e pensar nas características dessas mulheres, quais são as dificuldades e desafios que elas enfrentam para denunciar a violação, não apenas pela especificidade do crime de feminicídio e de violência contra a mulher em si, mas de questões que possam haver no âmbito social e também no âmbito do capacitismo. Então, é preciso fortalecer essas estruturas, garantindo a sua estadualização, a sua capilarização, mas, sobretudo, garantindo o atendimento para todas as mulheres, inclusive mulheres com deficiências, inclusive mulheres surdas. Então, o projeto começou a tramitar aqui em 2019, mas fico feliz que agora, em 2022, finalmente, a gente tenha conseguido trazer em pauta, tenha conseguido a aprovação dele aqui e agora vamos lutar, deputado Valdeque Carneiro, pela aplicabilidade dessa lei perante ao Poder Executivo. é necessário que esses proeficientes em Libras sejam disponibilizados para esse atendimento e, certamente, contamos com a sensibilidade também do líder do governo, que, como falei aqui, é um ativista da pauta, deputado Márcio Pacheco, certamente nos ajudará na regulamentação dessa legislação. Declaração de voto. Deputado Valdeque. Eu quero cumprimentar a deputada Dani Monteiro pela homenagem que faz a uma mulher negra, pesquisadora, cientista, valorosa professora do nosso Estado, que é a professora Luanda Moraes, com experiência também importante na gestão universitária, importante, emblemático, assegurar essa homenagem a essa trajetória da Luanda no mundo acadêmico, no mundo universitário, como pesquisadora e como gestora universitária. Eu queria também não só cumprimentar, mas agradecer igualmente a deputada Dani Monteiro pela parceria na construção desse projeto de lei que busca assegurar as mulheres vítimas de violência, que são surdas, Lucinha, um atendimento mediante de profissionais que sejam proficientes na língua brasileira de sinais, libras. As mulheres vítimas de violência já sofrem dramaticamente pela violência em si mesma, mais ainda quando não conseguem expressar as circunstâncias, a dor, enfim, o processo de violência a que estiveram submetidas por falta de capacidade de se comunicar em língua portuguesa quando é o caso das mulheres surdas, aliás, em língua falada nenhuma. Muitas vezes elas já passam por constrangimentos muito grandes quando prestam depoimentos nas delegacias de polícia, enfim, nas esferas do poder público que as acolhem, muitas vezes sofrem um processo de culpabilização pela violência que as atingiu e todo esse quadro fica mais difícil ainda no caso das mulheres surdas vítimas de violência. Portanto, garantir que elas sejam atendidas em ambiente reservado, acolhedor, com profissionais proficientes em língua brasileira de sinais é o mínimo que o Estado pode fazer para dar um atendimento adequado, acolhedor, afetuoso a essas mulheres implicadas como vítimas em processos de violência. Portanto, obrigado a deputada e mantê-lo pela parceria. Obrigado aos deputados e deputadas pela votação da matéria. Nada mais a tratar na sessão ordinária mesmo está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Roge a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 30ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou seus 15 horas e 34 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia. anuncio em tramitação ordinária a discussão única projeto de resolução 1131 de 2022 de autoria do deputado André Ceciliano, que cria a comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Para discutir. Deputado Luiz. Senhor presidente, antes de discutir, é só é só corrigir um erro de digitação que ficou nos termos, senhor presidente, ficou escrito nos termos do artigo 36 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. É nos termos do artigo 36 da ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. É só botar ADCT e agora eu vou lá discutir, senhor presidente. senhor presidente, deputado André Ceciliano, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou de forma remota. vamos discutir projeto de lei, projeto de resolução 1131 de 2022, que cria a comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. no seu parágrafo único e inciso primeiro do artigo primeiro a CPI remonta ao artigo 36 da ADCT do nosso Estado do Rio de Janeiro, isto é, das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. o artigo 36 quando a Constituição Estadual foi proclamada já recomendou que 360 dias após, até 360 dias após, fosse periciada a dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Constituição que seguramente o deputado Carlos Mink trabalhou. Isto eu estou falando do ano de 1989. 1989. Deputado presidente, está propondo essa CPI que tem muitas vertentes, muitas vertentes, mas uma coisa é fato, a dívida do Estado do Rio de Janeiro monta aproximadamente, deputado Elomar Coelho, a 183 bilhões de reais. É uma dívida monstruosa. E o presidente siciliano, fruto de informações que ele teve e de análises que produziu, ficou inseguro se essa dívida é real ou é uma dívida fictícia. De cara, duas grandes hipóteses. Duas grandes hipóteses. A primeira é ter empréstimos que ainda estão sendo amortizados ou já foram dessa dívida que não deviam estar incluídos nas mesmas. Não esquecendo que a primeira renegociação da dívida do Estado se deu lá no governo Garotinho e com o governo Fernando Henrique Cardoso quando era ministro da Economia o economista Malan. Isto eu estou falando do ano de 1999. Uma negociação que, sob o ponto de vista numérico, não do tamanho da dívida, foi favorável ao Estado porque o Estado tinha que fazer os pagamentos em função do crescimento do ROE de participação especial até o limite de 17 dólares o barril. Então, esse é um fato. A dívida historicamente, tudo que está dentro dela está corretamente colocada? Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio é que temos que fazer todos os estudos e levantamentos necessários para verificar se os valores que estão hoje lançados correspondem à taxa de juros justos e corretos e não à taxa de juros exponenciais que fazem com que essa dívida se tornem impagável. Então, é necessário e já é uma questão histórica nesse Estado se pedir em profundidade uma investigação sobre a dívida do Estado. O deputado Márcio Pacheco seguramente era ainda muito jovem, mas ouviu seguramente o governador Leonel de Moura Brizola fazer a solicitação similar em relação à nossa dívida externa. Quantas e quantas vezes o governador Brizola pediu auditoria da dívida externa. E o que nós queremos é a auditoria da dívida do Estado. E este é um projeto também que não é do governo nem é da oposição. É de todos. Conselho da Paz, deputado Márcio Pacheco. Eu queria aproveitar para dizer que é oportuna essa comissão, porque ela de fato não é de oposição ou de situação, como foi a última que a vossa excelência presidiu, que é a questão dos royalties e as participações especiais, e eu tive a grata alegria de ter sido relator dessa comissão parlamentar. Há um pouco tempo atrás, eu e o deputado Valdeck e vossa excelência debatemos aqui, por exemplo, que no meu entendimento essa dívida pública é impagável. Ela é impagável por várias questões e vossa excelência já levantou uma delas. E no meu entendimento eu vou além por uma questão de tese e admitir antítese e dizer o seguinte, o Estado, por emendas parlamentares, por exemplo, muitos deputados federais atraem recursos federais para o Estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes agora que nós podemos fazer um investimento com recursos próprios, por que não abater dessa dívida pública? Há uma discussão enorme, o Rio de Janeiro já contribui demais com a federação. E vossa excelência, nós precisamos repactuar, fazer um novo pacto federativo, precisa rever essa dívida que, repito, é prejudicial para o Estado do Rio de Janeiro e é prejudicial para o Brasil. Parabéns, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, concluindo, estou não somente votando favorável à aprovação da presente CPI para auditar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, como também já afirmando a vossa excelência como presidente, já que vossa excelência me fez um desafio de presidir essa CPI em período eleitoral, que o desafio também está aceito. Mas também, se vossa excelência designar outro parlamentar, estarei apoiando com a mesma intensidade. Muito obrigado, senhor presidente. É o meu desejo que vossa excelência seja eleito presidente da CPI. Logicamente, isso é a votação do conjunto dos membros, mas aqui vai o meu desejo. Aclamado. Qualquer coisa, a gente vai botar, vamos instalar essa CPI lá na sala de vossa excelência. Sala, deputado Luiz Paulo. Deputado Valdeck, para discutir, seguida, deputada Marta Rocha e Renata. Deputada Mônica Francisco, para discutir, presidente, por favor. Eu quero aqui, antes, deputada, deputado Valdeck, saudar aqui uma equipe da Assembleia do Amapar, o diretor-geral César Melo, Jefferson Lima, Francisco Fernandes e Felipe Missione, que é o irmão do nosso querido Nicola Missione. Sejam todos bem-vindos. Presidente, se ouviu, a minha solicitação para discussão. Um instante, Valdeck. Oi, Mônica. Boa tarde, presidente. Se ouviu a minha solicitação para discussão, projeto da CPI, desculpe. Está escrito, vossa excelência, terá seu tempo de discutir. Obrigada, obrigada. Beijos. deputado André Siciliano, senhoras e deputadas, senhores deputados, eu quero antes fazer uma saudação à representação do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras do DETRAN, que estão conosco aqui, agradeço a presença, à direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do DETRAN. Deputado André Siciliano, apresenta um projeto de resolução provocando a Assembleia Legislativa e o Estado do Rio de Janeiro a uma reflexão sobre um tema dos mais centrais em relação às contas públicas e ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Eu lembro a deputada Renata Souza, por exemplo, que já todos os anos, quando votamos aqui LDO, diretrizes orçamentárias, até a própria LOA, Marta, muitos de nós, em conjunto ou individualmente, apresentamos emenda para que o Estado do Rio de Janeiro promova uma auditoria da sua dívida pública e invariavelmente o governo ou tenta derrubar essa emenda ou no máximo nós conseguimos aprová-la em caráter meramente autorizativo. Então, o que o André faz hoje aqui é apresentar uma proposta que consolida esse esforço coletivo, que é dele também, é claro, como presidente da Casa e ao mesmo tempo de vários deputados e deputadas que há anos vêm provocando essa discussão para que o Estado ele mesmo promova essa auditoria. Lembro que a CPI das participações especiais no ano passado provocou, deputada Marta Rocha, provocou resultados muito concretos, enquanto ainda estava em funcionamento, resultados concretos, com o aumento do valor dos pagamentos, do montante de pagamentos, deputada Célia de Jordão, que foi membro também da CPI, enquanto a CPI ainda estava trabalhando e as receitas de participações especiais já começaram espantosamente a subir, sem que houvesse mudança no câmbio, sem que houvesse mudança naquela época no preço do Brent, sem que houvesse mudança expressiva na produção no Rio de Janeiro. Então, a própria CPI já foi por ela mesma um fator de modificação do cenário de pagamento das participações especiais aos Estados e aos municípios. Mais ainda, chegou a provocar um outro efeito muito importante, que foi a celebração de um acordo entre a Agência Nacional do Petróleo e a Secretaria de Estado de Fazenda para estruturar, afinal de contas, um dispositivo de fiscalização sobre o cálculo das participações especiais, porque, deputado Carlos Macedo, a CPI constatou, veja a vossa excelência, que a Agência Nacional do Petróleo dispunha até o início do ano passado de quatro fiscais para todo o território nacional para fiscalizar como que as petroleiras calculavam e abatiam valores antes de fazer o pagamento das participações especiais. Portanto, esse é um tema muito importante e eu tenho insistido aqui, deputado Carlos Mink, vossa excelência que esteve na Constituição, foi deputado constituinte no Estado do Rio de Janeiro, foi inclusive relator do texto constitucional promulgado em 1989, vossa excelência conhece e sabe que um dos grandes desafios da gestão do Estado brasileiro é, por assim dizer, redesenhar o Pacto Federativo. A União é uma arrecadadora muito voraz, entretanto, é uma péssima distribuidora ou redistribuidora desses recursos. Hoje nós estamos discutindo já há alguns anos o conceito de recuperação fiscal, quando nós tínhamos que estar discutindo um conceito de colaboração interfederativa fiscal. Isso sim, de que maneira um ente federativo como a União que arrecada aqui no território do Estado do Rio de Janeiro R$ 180, R$ 190 bilhões por ano pode arrecadar essa soma e deixar no nosso Estado cerca de um quinto apenas disso que arrecadou em terras fluminentes. Isso não é razoável. Então, assim, nós sabemos que a recuperação fiscal ela não é indutora de agenda de desenvolvimento nenhuma, é apenas um alívio de caixa, um equilíbrio momentâneo das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro. E para isso a gente precisa ter soluções estruturantes entre elas e entender melhor o volume da nossa dívida pública, a origem dessa dívida, se é uma dívida que tem todos os componentes concretos ou fictícios, como já se disse aqui, saber qual é o perfil dessa dívida, qual é o alongamento, quais são as taxas de serviços, de juros, de mora, até porque, deputado Eleomar, tem operações e vossa excelência foi membro comigo da CPI do Rio Previdência, eu fui o relator presidida brilhantemente pelo deputado Flávio Serafini, nós constatamos que entre as formas de endividamento que o Estado contraiu nos últimos anos está essa principal e a mais absurda no âmbito da chamada operação Delaware, que desde 2019 até hoje o Estado já pagou mais de 15 bilhões de reais, só de 19 para cá. O passivo ainda é enorme, um negócio absolutamente lesivo aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro sob condições de juros e outros incrementos que favorecem os financiadores, favorecem os credores e dificultam demais, demais o equilíbrio das contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa entender que o endividamento em si mesmo não é um mal em si, é possível que o gestor para superar certo constrangimento orçamentário planeje de maneira organizada, transparente, de preferência dialogada com a sociedade, com o Parlamento, algum nível de endividamento que conforme a lei de responsabilidade fiscal não pode ultrapassar, Lelma, 200% da receita corrente líquida. A chamada dívida consolidada líquida, DCL, não pode ser superior a 200% da receita corrente líquida. trabalhar esses números com transparência, com diálogo, com planejamento, não é um mal em si. Estar endividado a priori não quer dizer que o Estado esteja desequilibrado do ponto de vista fiscal. Se a dívida estiver controlada, se os pagamentos e os modelos de contratação da dívida forem razoáveis, forem plausíveis, forem sustentáveis, definitivamente não parece ser o caso do Rio de Janeiro, que tem um endividamento muito alto, que entrou no regime de recuperação fiscal em 2017 com o valor de dívida e saiu dele com o valor maior, como afirmou o próprio secretário de Fazenda, o que confirma, inclusive, que regime de recuperação fiscal não é agenda desenvolvimentista, mas é muito importante que a gente possa aprofundar, verticalizar a análise sobre, afinal de contas, qual é o volume, de onde vem, quais são as condições de pagamento, o que efetivamente é devido pelo Estado do Rio de Janeiro, vale dizer, pela população do Estado do Rio de Janeiro, aos seus credores, sobretudo, à União. Por isso, acho importante essa CPI, já me inscrevi com o Eliomar junto ao Partido Socialista Brasileiro para participar desta agenda e cumprimento o deputado André Siliano que faz mais uma vez uma provocação muito relevante e através dessa provocação acolhe vários pedidos, André, que nós vínhamos fazendo ao longo dos anos para que o Estado ele mesmo pudesse promover uma auditoria séria e rigorosa da nossa dívida pública. Parabéns, apoio enfaticamente essa iniciativa. Deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar aqui os meus companheiros de parlamento, o deputado Luiz Paulo e Valdeque Carneiro, que já fizeram aqui uma belíssima análise que, por certo, vai contribuir para que a minha fala seja uma fala pontual e objetiva. Quero fazer aqui uma provocação ao deputado Luiz Paulo para dizer que eu vou estar fazendo campanha para ele presidir a CPI da dívida e que também fico muito feliz quando o nome de Leonel Brizola é lembrado. E quero dizer, deputado Luiz Paulo, que ultimamente o nome de Leonel Brizola tem sido muito bem lembrado pela sua atuação em defesa do Estado do Rio de Janeiro e pelo seu caráter e pelo seu compromisso com o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Acho que o deputado Valdeque Carneiro já introduziu esse tema quando estabeleceu aqui um panorama dos últimos anos do que representou esse aumento da dívida fiscal, da dívida pública, o que representar, o que representa para nós trabalharmos quando tratamos da questão do orçamento como uma peça que não traduz a realidade, mas é fato também que a partir de um movimento que se instalou aqui em 2010, a partir do momento que o Estado do Rio de Janeiro recebeu de uma agência internacional o selo de bom pagador através de uma nota de crédito em escala global que o destacava como um Estado economicamente estabilizado, isso criou uma ilusão fiscal. A partir de então, com o advento da Copa do Mundo de 2014, das Olimpíadas de 2016, dos investimentos necessários à realização desses dois grandes eventos com o endividamento do Estado, o que nós verificamos hoje é que no período de 2016 a 2020, o Estado do Rio de Janeiro ultrapassou o limite de 200% estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal e em 2020 chegou ao indicador de 319% do valor do limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Eu faço questão de frisar o ano de 2020 porque na legislatura passada, no nosso mandato passado, o que nós mais ouvíamos é que a culpa das dificuldades do Estado do Rio de Janeiro estava consolidada no preço do barril do petróleo. E hoje, na atual legislatura, o que nós assistimos é uma tentativa de retroceder a responsabilidade, a gestão do poder executivo anterior a essa, quando, na verdade, nós verificamos que, por ações desenvolvidas também a partir de 2018, o atual governo, o atual exercício do poder executivo tem nada mais, nada menos do que 189 bilhões dessa dívida do Estado do Rio de Janeiro. É também fato que nós assistimos a uma desvalorização do real no mercado internacional e a política de adesão ao regime fiscal que não pode ser entendida como um plano estratégico para trazer desenvolvimento econômico e, muito menos, para trazer desenvolvimento social. o que, em última análise, pode-se dizer é que o crescimento exponencial da dívida foi um fator fundamental para alimentar um processo baseado em juros e encargos contratuais que permitiu, sem dúvida nenhuma, o aumento do desequilíbrio fiscal. acho que, em 2021, com o enquadramento da dívida decorrente da adesão ao regime de recuperação fiscal, nós observamos uma redução do estoque da dívida que passou de 198, 189 milhões para 169 milhões, importando ainda 198% da receita corrente líquida e, a partir daí, o Estado voltou, embora quase que sufocado, a estar dentro do parâmetro estabelecido pelo limite da lei de responsabilidade fiscal. É importante que a gente pense em um planejamento da execução dos recursos públicos que estão escassos. quero renovar aqui o meu compromisso dizendo que votei por duas vezes contra a venda da CEDAI e que, a partir do momento que tivermos gasto, que tenhamos gasto todo o dinheiro arrecadado com a venda da CEDAI, teremos destruído o último ativo do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que é de suma importância a comissão de representação instalada nesta Casa Legislativa para que pretende estar acompanhando em tempo real a utilização desse dinheiro, dos recursos oriundos da venda da CEDAI. Para terminar, há estados que sempre são citados quando a gente pensa aí na dívida pública de cada estado. Esses estados são Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. mas quando fazemos uma comparação entre esses estados, vamos verificar que, lamentavelmente, o estado do Rio de Janeiro apresenta aí o primeiro lugar, o que demonstra aqui a nossa responsabilidade de acompanhar esse tema e de buscar soluções. E quando olhamos os quadros comparativos disponíveis aí dos institutos que estudam com o tema, nós vamos verificar que os demais estados, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, de alguma maneira, mantiveram uma linha sequencial no estoque da dívida. O que não acontece com o estado do Rio de Janeiro, que teve, a partir de 2014, um aumento dessa dívida e que teve o seu ápice, sem dúvida nenhuma, em 2020, só tendo a redução a partir de 2021, em razão do regime de recuperação fiscal, que fez com que houvesse a necessidade de uma redução do estoque da dívida. Portanto, presidente, eu não tenho a menor dúvida que o projeto de resolução 1131 de 2022, que cria a comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar o crescimento da dívida pública, será extremamente importante, como assim foi a CPI do Petróleo e Gás, a CPI da Crise Fiscal e a CPI do Rio Previdência. Muito obrigada. Deputada Renata, em seguida, deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente. Estava aqui abrindo do... Deixa eu colocar o óculos aqui. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esse é um tema que nós discutimos muito nessa casa durante todo o debate do regime de recuperação fiscal e de todo o processo de dívida pública colocado no estado do Rio de Janeiro e nós apresentamos, inclusive, naquela época, os motivos desse processo de dívida pública que, na verdade, inviabiliza que o estado do Rio de Janeiro seja reconhecido e trabalhado com seu potencial econômico, inclusive, de investimento em áreas fundamentais para a população do estado. Então, vir aqui discutir sobre a criação da CPI que irá investigar o crescimento da dívida pública no estado do Rio de Janeiro, a exemplo do que tem dito o deputado André Siciliano ao sugerir esse projeto de resolução 1131 de 2022, representa, na verdade, a possibilidade dessa casa fazer um debate que faltou, inclusive, no momento em que estávamos discutindo o regime de recuperação fiscal. Afinal de contas, é importante dizer que, a partir dessa CPI, vamos observar a forma que o governo federal apresenta sobre as questões relacionadas à dívida pública que está efetivamente equivocada. É importante dizer também que a dívida pública não surge do descontrole dos gastos públicos. Isso é uma grande mentira que o governo federal tenta colocar nos seus argumentos. Mas, pelo contrário, a dívida pública surge em um pacto nacional, se é que podemos usar esse termo em um período ditatorial, digamos assim, a gente precisa lembrar, ditadura militar de 1964, na qual os estados que assim puderem são estimulados a emitir dívida pública para financiar os seus gastos. Ou seja, todo um processo colocado naquela época gerou, ainda hoje, um processo de aprofundamento de uma dívida impagável. É essa a realidade hoje do Estado do Rio de Janeiro. E é importante dizer também que, na esteira do golpe de 1964, uma série de reformas do sistema financeiro nacional foram propostas objetivando combater a inflação do período que estava na ordem dos 30%. Em 1964, é importante dizer, houve um pico de 92%. Nesse contexto foi apresentado esse plano de ação econômica do governo que até hoje vemos com muita preocupação e que inviabiliza a potencialidade que o Estado do Rio de Janeiro nos oferece. É óbvio aqui que não vamos analisar a abrangência do plano e suas consequências gerais, mas é importante apontar que, dentre as medidas, houve a centralização da dívida nacional, além da garantia de correção monetária dos títulos. Isso permitiu a criação de um mercado secundário de títulos públicos que, consequentemente, impulsionou a emissão de dívida da própria União. Então, vocês veem que é uma bola de neve colocada num processo ditatorial para que pudesse não só inviabilizar o reconhecimento da potencialidade dos Estados, mas para mascarar um processo de dívida pública de diferentes Estados no Brasil afora. Frente a isso, é importante dizer que a hipótese política central desta CPI demonstra que o governo federal estimula que os Estados com capacidade de emissão de títulos do Tesouro assim o fizesse, permitindo, de novo, a transferência de recursos federais para os demais Estados. É importante dizer também que São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro iniciaram um período de forte expansão da dívida pública. e não é coincidência o fato de que atualmente todos esses Estados encontram-se em uma situação fiscal delicadíssima e também no que tanja essa dívida pública. Com o Rio de Janeiro já no regime de recuperação fiscal, é importante dizer que Minas Gerais e Rio Grande do Sul sempre estiveram também nesse limite. São Paulo, apesar da gigantesca dívida, ainda tem um suporte frente à produção econômica e o poder de arrecadação que São Paulo tem. Então, é importante dizer, novamente, repetir, que todo esse processo de financiar os gastos acabam de maneira equivocada com o olhar do governo federal cada vez mais submetendo os Estados ao seu bel prazer. Importante dizer que a dívida da União no Estado do Rio de Janeiro, a dívida pública, hoje se encontra em cerca de 117,66 bilhões. Dívida com a União é 77,5% disso, com a receita federal é 0,5%, bancos federais 10,5% desse montante, dívida externa 8,3%, demais dívidas 3,3%. É na salinha também que a bancada do PSOL apresentou em 2017 um projeto de lei 2.435 de 2017 que instituiu a comissão técnica da auditoria da dívida no Estado do Rio de Janeiro que teria como objetivo a ação fiscalizadora dirigida a examinar e avaliar primeiramente as renegociações e posteriormente os demais processos de endividamento do Estado do Rio de Janeiro sua origem e destino dos recursos e a execução dos programas projetos e contratos que resultaram em dívida para o Estado cujos documentos não podem ser classificados como informação sigilosa e esse é um debate importante a fazermos afinal de contas com o objetivo de determinar a sua legalidade transparência qualidade eficácia e eficiência consideramos os aspectos legais e financeiros bem como os impactos econômicos ambientais e sociais então a proposta do pessoal com a comissão técnica de auditoria da dívida do Estado do Rio de Janeiro vinha em favor ao Rio de Janeiro reconhecer o quanto que equivocado está o governo federal mas o quanto a submissão do Estado do Rio de Janeiro também é um projeto político de poder é importante que traçamos esse painel aqui para sabermos o que representa hoje a dívida pública do Estado e é claro senhor presidente quando essa casa poderá ter uma CPI num ano importante também precisamos lembrar esse ano de processo eleitoral vamos ver também quem são não só dentro dessa casa mas por parte do governo aqueles e aquelas que estão dispostos a defender o Estado do Rio de Janeiro porque a dívida pública que temos hoje ela é uma dívida pública impagável e é importante dizer que quando a gente fala de precatórios né ah que que é isso a Renata está falando aqui um processo de possibilidade de dar calote na dívida pública não o que eu estou dizendo aqui é que o governo federal dá o carote por exemplo quando o Paulo Guedes diz que não ia pagar os precatórios o que que são os precatórios são dívidas que o governo federal tem com diferentes figuras do Brasil inteiro essas dívidas inclusive já foram as últimas instâncias em debates na justiça e o Paulo Guedes simplesmente diz que não vai pagar ninguém está dizendo que o Paulo Guedes não está dando calote Paulo Guedes está dando calote na população brasileira agora submeter o estado do Rio de Janeiro a uma dívida impagável sem o debate concreto com a população é sem dúvida nenhuma ignorar a possibilidade de recomposição de um estado que está quebrado com o desemprego está quebrado com a manutenção de uma lógica econômica que utilizam as pessoas como mercadorias e não como agentes da sua própria história tentando sim inviabilizar a possibilidade de reconhecimento por exemplo que o Brasil hoje voltou para o mapa da fome e da miséria de reconhecer por exemplo que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados que mais produzem miserabilidade e vulnerabilidade na sua população aqui também é um estado onde temos um terço da população vivendo em favela e periferia sem condições mínimas ao acesso ao saneamento básico à saúde pública à educação quando estamos tratando dessa dívida pública estamos falando que o estado do Rio de Janeiro acaba sendo economicamente fiscalmente incapaz de investir em áreas fundamentais e importantes é disso que se trata então falar e trazer e eu acho que essa CPI tem condições de aprimorar o seu debate para as pessoas entenderem principalmente as pessoas que acompanham a TV Alérgia que acompanham a Assembleia Legislativa que a dívida pública hoje inviabiliza o crescimento econômico do estado do Rio de Janeiro é por isso que temos um alto índice de desemprego é por isso que temos também um governo que está obviamente atrelado ao Bolsonaro o Cláudio Castro não está a fim de fazer esse debate de maneira concreta com a população por isso que até o debate sai da Assembleia Legislativa porque a Assembleia Legislativa que tem condições de fiscalizar hoje essa dívida pública impagável então esses são os debates que a gente precisa colocar a bancada do pessoal que sistematicamente e o deputado Valdeck bem lembrou aqui apresentou diversas emendas ao regime de recuperação fiscal trazendo debates sobre auditoria da dívida pública que não é qualquer detalhe é uma tentativa de comprometer o governo Cláudio Castro com aquilo que inviabiliza o montante econômico e fiscal do Rio de Janeiro então não adianta para concluir deputada pois não não adianta o governo dizer que não tem dinheiro e aí é importante dizer que nesse momento o governo Cláudio Castro tem 17 bilhões da venda da CEDAI da privatização da CEDAI e que por óbvio esse dinheiro não vai durar para sempre e a gente precisa fazer e reconhecer o Rio de Janeiro na sua especificidade de potencial econômico e fiscal mas para isso a gente precisa fazer a auditoria da dívida pública e mais que isso a gente precisa dizer que essa dívida é impagável porque o governo federal submeteu o estado do Rio de Janeiro hoje o Bolsonaro continua submetendo com a sua política econômica e fiscal e aqui no estado do Rio de Janeiro não vemos o Cláudio Castro atual governador fazer algo que diferencie daquilo que o governo federal tem feito então essa casa na verdade presta um serviço à população contribuindo com esta CPI sem dúvida nenhuma nós da bancada do PSOL faremos parte desse processo e contribuiremos para que essa CPI tenha o resultado que todos nós precisamos acabar com a dívida pública do estado muito obrigada senhora presidenta próxima inscrita é a deputada Mônica Francisco vossa excelência dispõe de 7 minutos no tempo regimental muito obrigada deputada Tia Ju boa tarde a todos e todas boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerje celebrar mais uma vez essa sessão plenária tão importante que traz um debate fundamental para o estado do Rio de Janeiro para a recuperação real do estado do Rio de Janeiro segundo o estado mais importante da federação e nós sabemos o quanto o debate econômico desse estado ele é fundamental para que a gente possa ter perspectiva de futuro Tia Ju a gente discute muito aqui viu presidenta a necessidade da assistência da ampliação dos postos de trabalho a gente debate sobre a garantia da empregabilidade da geração de trabalho e renda mas isso tudo passa pelo saneamento das contas públicas pela transparência e sobretudo pela auditoria da dívida desde a década de 90 o comitê popular da dívida de auditoria da dívida pública vem sendo por vezes ridicularizado aqui no estado do Rio de Janeiro e nós no auge da discussão do regime de recuperação fiscal das reformas que discutimos aqui impostas pelo governo federal impostas pela agenda de austeridade extrema se é possível uma redundância austeridade já pressupõe algo extremo medidas de extrema austeridade do governo Bolsonaro sob a gestão também do ministério da economia do senhor Paulo Guedes duas figuras que são do Rio de Janeiro e como reiteradamente aqui fala o nosso presidente André Ciliano parece que não gostam muito do nosso estado porque impõem ao nosso estado uma situação cada vez mais calamitosa e ter esse clamor de quase três décadas de quase três décadas feito pela auditoria popular da dívida com quem nós dialogamos com quem a bancada do pessoal e muitos deputados e deputadas aqui dialogam que tem números precisos e alarmantes dessa dívida que só cresce o próprio pessoal muitos setores do nosso partido denunciando que essa dívida como muitos já disseram aqui a gente precisa dizer é impagável e essa CPI ela é fundamental pelo sentido político caráter político da auditoria nós levantamos aqui junto com muitos outros companheiros e companheiras a necessidade dessa discussão e da implementação de uma CPI ainda quando discutimos a adesão ao novo regime de recuperação fiscal a gente não estava questionando o aspecto legal da dívida essa não é a questão não discutimos a legalidade dela e nem tampouco a gente estava exigindo uma revisão linha por linha do que consta nos portais da CFAS da Secretaria de Fazenda o que a gente defende é que a CPI faça sobretudo do levantamento político da trajetória do estoque dessa dívida do Estado do Rio de Janeiro que sob a nossa avaliação avaliação do nosso mandato da nossa equipe que discute a economia do Estado do Rio de Janeiro foi determinante para o colapso fiscal do nosso Estado então uma CPI ela não é por mais que possam vir a dizer que é oportunismo pelo contexto de ano eleitoral ela já passou da hora o time deveria ter sido lá atrás mas que bom que a gente está discutindo viu deputado Luiz Paulo e demais deputados aqui presidente Tia Ju a implementação dessa CPI que explicitará ainda mais que essa dívida não é de hoje que explicitará ainda mais a incapacidade de pagamento dessa dívida que vai explicitar que essa auditoria explicitará e a CPI deve ser muito enfática nesse sentido que o Tesouro Nacional ele não depende do dinheiro dos Estados a gente não pode trabalhar nessa linha a gente precisa explicitar que o teto de gastos ou melhor a imposição a não investimentos em educação e saúde foi um fiasco essa CPI ela é para além de meritória ela é um serviço ao Brasil ela é um serviço à população do estado do Rio de Janeiro e a população que mais precisa dela também aos setores econômicos também aos setores que vem patinando para tentar retomar a economia aqui no estado do Rio de Janeiro o Tesouro Nacional não precisa não depende do nosso dinheiro ele pode emitir emitir moeda ou seja o regime de recuperação fiscal exigiu para nós tarefas insustentáveis então essa CPI também vai explicar isso e mais do que isso o Rio de Janeiro precisa a partir dessa CPI nacionalizar e popularizar esse debate por tudo que já foi colocado aqui pelos que me antecederam ao deputado Luiz Paulo que foi o protagonista nessa série de discussões da necessidade da justificativa e da defesa da implementação de uma comissão parlamentar de inquérito que vai apurar e vai produzir nacionalmente a ampliação do debate a popularização do debate em nível nacional porque precisamos trazer a discussão do pacto federativo para essa CPI esse pacto federativo precisa ser rediscutido ele não privilegia o estado do Rio de Janeiro não podemos permitir que Paulo Guedes não seja exposto a gente precisa abrir essa caixa de Pandora a gente precisa garantir o futuro do estado do Rio de Janeiro em todas as suas esferas seja para o empresariado seja para as economias solidária criativa seja para o impacto que isso vai causar para as populações mais pobres e mais impactadas historicamente nesse processo e para a dignidade do estado do Rio de Janeiro para a gente deixar de patinar para a gente deixar de ter a espada sobre as nossas cabeças aqui no estado do Rio de Janeiro e que a gente garanta de fato um estado forte com capacidade de recuperação e de garantia de qualidade de vida para a população fluminense ou seja é fundamental mais uma vez eu repito a abertura dessa CPI que ela tenha fôlego que ela tenha ampla participação de setores importantes imprescindíveis para a economia do estado para a vida do estado para que a vida econômica social do estado do Rio de Janeiro ela seja reabilitada então faço coro aqui com os deputados e as deputadas que me antecederam nós precisamos entregar isso como legado da casa legislativa para a população fluminense e para o estado brasileiro essa discussão vai ser a discussão eu diria a grande discussão do ano auditoria dessa dívida já para concluir que é impagável e que não tem servido para nós até agora historicamente então agradeço presidente pelos meus minutos e dizer que a gente se coloca a gente tem feito uma discussão desde quando ano passado seguimos discutindo sobre o regime de recuperação fiscal e as reformas temos amealhado aí toda a bancada do pessoal um material importante para auxiliar nos debates e nas discussões e avançar no trabalho que essa casa tem feito de maneira muito célere e muito comprometida com o estado e com a população que nele vive não havendo mais que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio perdão vai a promulgação incluindo a ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 13 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino viabilizarem estágio aos estudantes do âmbito do estado do Rio de Janeiro sempre que o estágio for exigido de forma compulsória para fim de conclusão do curso pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo de educação favorável da pessoa com deficiência favorável de trabalho legislação social e seguridade social favorável relatores deputado Márcio Pacheco Rosane Félix Gil Viana e Mônica Francisco pendente dos pareceres das comissões de economia indústria comércio de orçamento financeiro e controle questão de ordem deputado Valdeck tendo em vista a natureza do tema desse projeto que envolve estágio de estudantes de instituições de ensino superior queria solicitar a vossa excelência que a comissão de ciência e ecologia pudesse se manifestar atendida a solicitação de vossa excelência pela comissão de economia indústria e comércio deputado Noel de Carvalho deputado Valdeck Carneiro o parecer é favorável acompanhando as emendas da CCJ pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canella deputado Marcos Miller deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco está indo deixa eu te falar o Márcio Canella não podia né o povo mas recebeu 4 mil ciência e tecnologia e aí o parecer é favorável pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeck deputada Tia Ju deputado Márcio Canella autor do projeto apresenta uma preocupação que me parece muito relevante em relação ao campo de estágio para os estudantes de cursos técnicos de cursos superiores que precisam cumprir uma carga horária vossa excelência conhece bem o tema uma carga horária do chamado estágio curricular para completar para integralizar o currículo só que ele propõe que as instituições de ensino superior abram vagas de estágio quando na verdade quem tem que abrir vaga de estágio são as instituições que vão receber os estudantes estagiários dessas faculdades dessas instituições então a proposta do Márcio Canella é muito interessante mas eu acho que precisa dar uma organizada nas ideias para que quem para que fique destacado na lei que quem vai abrir a vaga de estágio não é a instituição de ensino é a instituição que vai receber o estagiário de qualquer maneira a comissão de ciência e tecnologia acha que a matéria é importante o parecer é favorável com emendas no plural com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões anuncio o projeto de lei 1605 de 19 de autoria dos deputados enfermeira Rejane Escambulhões Dani Monteiro Marta Rocha Mônica Francisco Renata Souza Rosane Félix Zeidã e Tia Ju que cria o programa de formação para enfrentamento da violência contra os estudantes voltando os docentes e o corpo funcional para identificação e encaminhamento dos casos de abusos violência no âmbito das escolas estaduais do estado do Rio de Janeiro peneno de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Educação de Assunto da Criança e do Adolescente e do Idoso de Defesa do Direito da Mulher de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento de Finanças de Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela Constitucionalidade com emendas pela Comissão de Educação deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputado deputada Marta Rocha presidente esse projeto de lei é fruto exatamente da CPI do feminicídio no desenvolvimento das ações da CPI na oitiva dos pesquisadores e dos profissionais da segurança pública nós verificamos cada vez mais e Tia Just estava lá deputada Renata também verificamos cada vez mais a redução da idade das vítimas sobretudo quando a gente pensar na violência sexual hoje hoje pela manhã eu estava participando de um evento na Câmara dos Vereadores que estabeleceu uma frente parlamentar de enfrentamento ao feminicídio e fui verificar os dados disponíveis no Fórum de Segurança Pública Tia Ju a cada 14 minutos uma jovem é vítima de um estupro o que pretende esse projeto na verdade é criar um programa de formação para os profissionais da área da educação para que possam identificar as situações em que os alunos possam estar envolvidos num caso de violência verificando a sua condição de vítima sobretudo nos casos de violência sexual considerando que eu sou autora mas eu desculpe eu achei que tinha havido tinha acontecido substitutivo mas de qualquer jeito faço aqui ainda que de forma prematura o debate do projeto muito obrigada presidência convida deputado deputado valdeck senhor presidente lançando mão de toda a linha de argumentação já desenvolvida pela deputada marta rocha pareceria favorável com emendas no plural pela comissão pela comissão de assunto da criança e do adolescente do idoso dada rosane félix que também é autora deputada presença designa o relator deputado valdeck carneiro o mérito favorável pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada renata souza é autora isso foi a presidência é um instante só peraí designa um relator especial deputado valdeck carneiro mais uma vez elogiando o projeto que busca pautar no âmbito das escolas estaduais renata e marta que são duas das autoras projeto que como já se disse aqui decorre de uma comissão parlamentar de inquérito muito importante que aprofundou as investigações sobre o feminicídio no rio de janeiro de novo repito aqui por esta comissão agora no mérito parecer presidente é favorável pela comissão de segurança pública deputado delegado carlos augusto boa tarde presidente acompanha ccj pela comissão de orçamento deputado março pacheco favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir a presente proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões projeto de lei número 1780 de 19 de autoria da deputada marta rocha que declara o movimento jovem guarda com patrimônio histórico cultural de natureza imaterial do rio do estado do rio de janeiro dependendo de pareceres das comissões de constituição justiça e de cultura permiti parecer pela comissão de constituição justiça do deputado mácio pacheco do rio de janeiro parecer pela constitucionalidade com emenda pela comissão de cultura relembrando as velhas tardes de domingos quantas alegrias deputado ele o marco o parcer o parcer é favorável presidente jovem guarda não vai cantar nada nem relembrar festa de arromba alguma coisa aí sérgio reis vai lembrar jovem guarda nada luiz paulo vai lembrar lá eu não para discutir jovem guarda ele vai cantar patrimônio material ele vai cantar uma música da celi campelo banho de lua não o biquíni pequenininho não vai cantar nada a jovem guarda ela tem história na história da música popular brasileira mas vossa excelência não vai lembrar nenhum não não essa não o tempo passa tão depressa mais em mim deixa em as tardes e domingos quantas alegrias belos tempos belos dias que onda que festa de arromba entendeu levanta aí essa ae com os pareceres emitidos em discussão questão de ordem questão de ordem deputado para fazer justiça aqui todos nós conhecemos mas tem um professor de história aqui do Rio de Janeiro o Paulo César de Araújo que é um grande biógrafo do Roberto Carlos ele esteve implicado naquela polêmica naquela primeira biografia que ele publicou de muito fôlego biografia que ele tinha para produzir ele tinha entrevistado o Roberto Carlos várias horas depois do Roberto Carlos entrou na justiça isso gerou aquela decisão do Supremo sobre as biografias e aquela célebre frase da ministra Carmen Lúcia que o calabocas já morreu então assim e ele agora lançou André ele lançou uma nova biografia do Roberto em dois volumes lançou o primeiro volume outra vez quase mil páginas muito detalhe sobre a história da música popular brasileira no contexto da Jovem Guarda é um grande biógrafo é um grande escritor nosso colega professor de história faço aqui uma saudação a esse grande autor da cultura brasileira como é que a Carmen Lúcia disse? Carmen Lúcia fez falou o que? calabocas já morreu e aí me lembro do Sérgio Sampaio que mulher danada essa aqui eu arranjei ela é uma jararaca meu bem com ela eu me casei e aí ele e ele diz não se meta comigo essa música não é politicamente correta mas ele diz calabocas é Bedeu não se meta comigo porque na minha vida quem manda sou eu então é isso em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emenda senhores que aprovam a Comissão e Justiça como estão aprovados o projeto vai a redação do vencido para a segunda discussão nada mais a tratar na ordem do dia a presidência antes de encerrar os trabalhos primeiro dizer em relação a Comissão Parlamentar de Inquérito que nós aprovamos hoje projeto de resolução 1131 que ele não é contra nenhum governo muito menos os atuais assim como nós fizemos a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Reis de Participação Especial esse sim é uma comissão propositiva que visa reduzir a dívida do Estado do Rio de Janeiro eu não tenho dúvida o Estado de Minas Gerais fez isso há um tempo e foi reduzida nós temos uma discussão em relação a taxa que antes era LGPM mais 6% hoje é Selic a gente precisa primeiro pegar a dívida consolidada na ocasião que o Estado confessou a dívida porque sempre deputada Marta Rocha logicamente o governo que está no poder que renegocia a dívida ele quer o prazo ele quer pista ele não quer saber de fazer um levantamento uma consolidação da dívida e isso pode ter ocorrido segundo os técnicos ocorreu mas vamos voltarmos lá na a comissão na a Constituição de 89 que ela prevê o previa né porque deu prazo e não e não aconteceu a consolidação da dívida em até um ano e dizia lá diz lá que por comissão especial com poderes de comissão parlamentar de inquérito então é isso que nós queremos fazer valer todos os parlamentares estão convidados para estar como membro suplente ou mesmo acompanhar a CPI fundamental essa CPI para o Estado do Rio de Janeiro atual e para o futuro porque aqui a gente pode chegar a um número que poderíamos ter uma outra renegociação em relação ao regime de recuperação fiscal então agradecer todos os parlamentares dizer que vai estar em boas mãos muitas boas mãos a CPI como foi a CPI do Jorge de Participação Especial então agradecer o carinho e atenção presidente só uma questão de ordenar sobre a CPI não eu já tinha falado com vossa excelência a gente tem aí pela frente um calendário de pontos facultativos e a gente tem que organizar nossas agendas agenda técnica agenda no parlamento agenda política e o governador anunciou ponto facultativo dia 20 e 22 porque 21 é feriado nacional mas ele decide no nível do executivo é necessário que a gente saiba se isso também se reflete não no parlamento porque se não for ponto facultativo nós estaríamos aqui mas a gente precisa saber com uma certa antecedência deputado Luiz eu vou ter que me ausentar do país por conta da legislação eu não poderei estar aqui a partir de quinta feira porque o governador vai viajar e se eu assumir eu fico impedido de ser candidato a não ser candidato a governo não vou usar esse termo que o Valdeque usou que já viu como fazem mas o feriado é 21 22 é ponto facultativo 19 e 20 possivelmente teremos plenário com corte do salário do siciliano 19 e 20 porque não é ponto facultativo tem que cortar terça e quarta perfeitamente a gente só queria saber se eu decidir 22 22 estaremos aqui não dia 20 porque seria ponto facultativo mas o governo deu o governo deu não não nós vamos dar só sexta-feira contra o 22 então perfeito ok lembrando que nós trabalhamos quarta-feira de cinza quem não trabalhou teve um ponto cortado a bem da disciplina né deputado Eliamar não é isso Eliamar quem não trabalhou no dia tinha que estar presente teve um ponto cortado a bem da disciplina nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo está encerrada passa-se o expediente final presença convida a deputada tia Ju para ficar como vocês beijos boa tarde a todas e todos primeiro orador escrito do expediente final nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhoras e senhores presidente deputada tia Ju senhoras e senhores deputados que ainda permanecem em plenário deputada Marta Rocha deputado Valdeque Carneiro deputado Carlos Augusto deputado verde sempre eu queria aqui deputado Valdeque Carneiro retratar um pouco a audiência pública que a deputada Lucinha presidiu hoje como presidente da comissão de saneamento ambiental presentes alguns deputados deputado Gustavo Schmidt presidente da comissão do meio ambiente deputado Valdeque Carneiro que também é membro da comissão de saneamento e também contando com minha presença visto que não sou membro da comissão de saneamento mas como parlamentar lá estive e qual era o tema deputado da Tia Ju o licenciamento ambiental de quatro termoelétricas estruturadas e prontas sob embarcações navios e mais duas embarcações que fazem a requalificação e a transferência do gás liquefeito do gás natural liquefeito do GNL das embarcações que transporta o gás para as quatro termoelétricas as quatro termoelétricas ficariam aportadas aproximadamente três quilômetros da terra na baía de Sepitiba perto do canal de entrada do porto e não seriam embarcações que não tem motores elas entram a rebocadas bom de onde origina esse projeto o ministério de Minas e Energia tendo em vista a crise energética que estava instalada até o final do ano passado e que vai se extinguir agora pela mudança positiva do regime das chuvas resolveu fazer contratações emergenciais de termoelétricas para suprir o sistema energético do país fez essa licitação ganhou uma empresa turca e aqui no sudeste foi escolhida a baía de Sepitiba porque as torres que levarão a energia gerada transitarão por 3.700 metros dentro do mar torres espaçadas aproximadamente a cada 500 metros e os outros quase 10 quilômetros transitarão em terra essas torres em direção a subestação de furnas lá em Santa Cruz para entrar definitivamente no sistema regulado pela ONS operadora nacional do sistema bom investimento federal decisão federal quem deveria ter ser responsável pelo licenciamento ambiental o Ibama mas o Ibama desestruturado que foi como foram neste governo federal as diversas instituições ambientais abriu mão de fazer análise ambiental e passou para o INEA isto é enfiou goela abaixo do INEA a Secretaria de Desenvolvimento Econômico considerou o evento prioritário estimulou o mesmo o governador considerou ele emergencial e que fez o INEA dividiu o investimento em duas partes como isso fosse possível a parte de geração de energia da parte da transmissão isto é separou as termos das torres como isso fosse possível e licenciou as torres não fez audiência pública fez uma análise simplificada então enquanto a sociedade soube soube pelos jornais e de onde vem esse erro fundamental vem do próprio governador porque depois é muito fácil você espetar o órgão X o órgão Y o órgão Z mas quem deu essa determinação foi o governador isso guarda semelhança deputado Valdeck com a CPI dos trens trem estruturador do sistema de transporte quando a secretaria de transporte passa a ter dois secretários seguidos que entende tanto de transporte quanto eu entendo de pilotar avião é uma tragédia a agência reguladora disse aqui o presidente da agência de 120 funcionários somente cinco são concursados então por via de consequência também não atua se não atua como deveria atuar se não tem secretaria de transporte a supervia marcha com as suas próprias pernas e mais grave senhora presidente como a nossa polícia pode numa audiência pública afirmar que tem 12 estações sem controle porque estão dominadas pela narcomilícia 12 estações deputado Valdeck testemunha que e uma estação que eu esqueci qual era é ali em banco senador camará senador camará na visita que eles fizeram antes da CPI no meio da estação em ponto privilegiado está instalada lá a venda de drogas na plataforma em plena estação e como isso fosse algo normal de quem é a culpa disso tudo dessa desorganização é do governador governar precisa essa capacidade de articulação e fazer com que os órgãos funcionem de forma complementar e equipar os órgãos então o que a gente viu na CPI dos trens estamos vendo nessa questão das licenças das quatro termoelétricas e não um assunto simples porque nenhum de nós eu pelo menos falo por mim tem conhecimento aqui no estado do Rio de Janeiro que tenha funcionado a contento termoelétricas sob águas sob não sobre águas montado em cascos de navio como fosse plataformas torres senhora presidente que sairão dessas embarcações num espaço de 3,7 km virão para a terra logo a base dessas torres vão ter bases cravadas por estacas profundas no mar a senhora nunca viu torres de alta tensão vindo do mar para a terra mas é esse o projeto com espaçamentos na ordem de 500 metros é muito fio é muito fio em alturas consideráveis talvez quiçá uns 30 metros de altura chamando a atenção porque não é um projeto trivial não é um vovó com a uva por isso a audiência pública hoje estava muito cheia de até umas 130 140 pessoas e a grande maioria veio para protestar falar principalmente a representação dos pescadores que estão sendo dizimadas na baía de septiba com tantos empreendimentos que lá foram instalados e para terminar a senhora presidente um empreendimento desse tem que ser visto de forma sinérgica o que é de forma sinérgica ele tem que estar interrelacionado no seu contexto do empreendimento global torre e embarcações mas também tem que verificar se todos os outros empreendimentos juntos já não esgotaram com mais esse a capacidade de suporte dessa baía de septiba sobre todos os aspectos possíveis mesmo que seja uma instalação transitória porque segundo o edital será por 44 meses isto é quase 4 anos então eu queria noticiar essa audiência pública porque eu volto eu fico ouvindo ouvindo para verificar o que está errado em cada passo que se dá e concluo deputado Valdeck que o erro está no comando e o comando é do governador do estado muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeck Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada tia Ju que preside expediente final senhoras deputadas senhores deputados presentes em plenário presentes também no plenário virtual cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela tv alerge nos seguem pelas redes sociais imprensa e trabalhadores e trabalhadoras desta casa deputada tia Ju eu brincava com o Luiz Paulo a gente se cruzando aqui ele saindo da tribuna e eu chegando na tribuna dizia que olha vou fazer um jogral com você hoje porque quero também me manifestar aqui sobre esta audiência pública a que aludiu o deputado Luiz Paulo da comissão de saneamento ambiental da qual sou membro presidida tanto a comissão quanto a audiência hoje é a tarde na verdade pela manhã se avançou pela tarde pela deputada Lucinha que aliás conduziu muito bem a audiência audiência muito agitada com muitas manifestações enfim veementes contundentes e Lucinha a meu ver se saiu muito bem na coordenação dos trabalhos na pauta na pauta uma licença concedida pelo INEA para a instalação de quatro torres para funcionamento de termoelétricas sobre águas como falou Luiz Paulo na Baía de Septiba algumas coisas chamam a atenção neste processo em primeiro lugar não se tem notícia de nenhum estudo de impacto ambiental que tenha sido feito antes da concessão da licença então mesmo o INEA tendo se pronunciado sobre o projeto dizendo que se tratava veja a vossa excelência que eu vou afirmar aqui o INEA ao se manifestar quando questionado ao se manifestar sobre esse projeto disse que é um projeto de alto impacto porém nem esta concepção do próprio INEA de que se trata de um projeto de alto impacto fez com que esse órgão ambiental que é a autoridade ambiental do Estado fizesse estudos de impacto ambiental antes de sair concedendo como se fosse uma distribuição de ticket o licenciamento para operação o que quer dizer tudo leva a crer que o INEA foi severamente pressionado e eu me refiro aqui ao Tiago Prata que é um cara da cultura do samba mas muito sintonizado com a pauta da sustentabilidade Tiago impressionante ver o INEA dizer que se trata de um projeto de impacto porém o mesmo INEA entendeu que não precisava fazer estudo de impacto ambiental para sair concedendo a licença assim a moda boi a moda boi então assim me chamou a atenção mas ainda o INEA não promoveu nenhuma audiência pública sobre o tema hoje o representante da empresa a Car Powership KPS uma empresa turca disse que apresentou o projeto a Marinha do Brasil que bom que bom mas não apresentou o projeto a ninguém mais aliás no site do INEA que foi consultado hoje constam apenas informações burocráticas sobre o processo o número do processo empresa interessada e nada mais então nenhuma transparência nenhum estado nenhum estudo ambiental e certamente isso significa deputado Luiz Paulo pressão de alguém pressão de alguém que tem poder pressão de quem lidera de quem chefia a Castrolândia pressionando o INEA para conceder licença sobre um projeto de alto impacto segundo o próprio INEA para esse empreendimento que eu saiba que eu saiba águas marítimas o mar territorial ele está sob a jurisdição da União nenhum estado tem poderes jurisdicionais sobre o mar territorial nenhum município o que quer dizer que o IBAMA deveria ter se manifestado porém o IBAMA celebrou olha aí celebrou um acordo de cooperação técnica com o INEA transferindo para o INEA a competência de estudar esse projeto em seu lugar houve sim o IBAMA e o INEA fizeram lá um acordo de cooperação sobre esse projeto o que chamou a atenção é que esse acordo de cooperação foi celebrado cerca de 15 dias antes da expedição da licença então foi um acordo celebrado para viabilizar a licença e eu até sugeri a deputada Lucinha como presidenta da nossa comissão de saneamento ambiental que possa requerer ao INEA a cópia das atas das reuniões que certamente devem ter acontecido entre o IBAMA e o INEA quando houve a decisão de celebrar esse acordo deve ter havido alguma reunião ou será que o presidente do IBAMA por acaso tropeçou caiu dentro do prédio do INEA e decidiu celebrar um convênio não deve ter havido alguma reunião técnica ou um conjunto de reuniões técnicas para deliberar sobre a celebração desse convênio por isso é importante ter a ata o representante da KPS dessa empresa turca ele afirmou que como se trata de um projeto de geração emergencial de energia para durar 36 meses que depois desmonta esse circo lá na Baía de Sepitiba e eles vão embora é só 36 meses ele falou não mas nós vamos deixar aqui um legado sim mas quem está dizendo isso é a empresa quem tem que nos dizer isso é a autoridade ambiental do Estado porque quando a empresa diz é a raposa tomando conta do galinheiro quer dizer que a raposa quem vai tomar conta do galinheiro vai dizer as galinhas as galinhas que ficam lá em cima do poleiro quem fica embaixo quem vai chocar ovo agora quem vai chocar depois que negócio é esse a empresa que está dizendo no lugar da autoridade pública o que que vai ser o que que vai deixar de ser que o projeto não vai ter problema ambiental a empresa este mesmo projeto desta mesma empresa foi rejeitado na África do Sul foi rejeitado na África do Sul justamente porque não foram feitos estudos de impacto ambiental e lá não aceitaram não ora isso aqui não é uma republiqueta isso aqui é o Brasil isso aqui é o Estado do Rio de Janeiro então chama muita atenção chama muita atenção esses aspectos no projeto porque nós estamos tratando da Bahia de Septiba para quem não conhece para quem não sabe para quem está distraído para quem está esquecido é o último reduto de pesca artesanal em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro ali é também uma área de mangue uma área de manguezal é patrimônio ambiental de marisco exatamente aliás hoje estavam na audiência muito bem lembrado Tia Ju não apenas representantes de pescadores artesanais mas representantes das valorosas e trabalhadoras mulheres marisqueiras que são quase 600 trabalhando na Bahia de Septiba e mais de 1500 pescadores artesanais nós estamos falando de um projeto que vai acabar com a pesca artesanal e com o trabalho das marisqueiras em curto espaço de tempo em curtíssimo espaço de tempo é disso que trata e aí eu fico me perguntando bem antes de ser deputado mas muito antes eu ouvia falar de uma coisa que no Rio de Janeiro virou uma peça de ficção embora tenha essa coisa tenha recebido tenha justificado muita entrada de dinheiro eu me refiro a uma coisa chamada PDBG Programa de Despoluição da Bahia de Guanabara ora parece que o Rio de Janeiro não aprendeu nada com o que aconteceu com a Bahia de Guanabara deterioração ambiental deterioração social exclusão de áreas de pesca exatamente o que está desenhado agora em relação à Bahia de Septiba então o Ministério Público Federal presente quero saudar o procurador do Ministério Público Federal Jaime Mitropoulos nome de ascendência grega aliás a empresa é turca não deve gostar muito de um procurador de ascendência grega porque historicamente como a senhora sabe a Turquia e a Grécia tiveram embates profundos muito bem o procurador Jaime Mitropoulos na promoção que fez se dirigiu à INEA pedindo a anulação dessa licença ambiental que mais não seja pelo menos a sua suspensão enquanto não são realizados os estudos de impacto ambiental enquanto não são realizadas as audiências públicas com a sociedade civil organizada e com a comunidade científica nós temos estudos e estudiosos e grupos de pesquisa absolutamente consagrados no Rio de Janeiro na área de biologia marinha de oceanografia várias áreas ligadas ao mundo da pesca ao estudo sobre as baías do Rio de Janeiro na UFRJ na UERJ na Fiocruz na Rural na UF alguns estavam lá hoje eu tenho dito e repetido com orgulho um dos maiores trunfos se não o maior trunfo do Rio de Janeiro é a ciência aqui instalada é o parque científico que nós temos por que não dialogar com esses pesquisadores com essas pesquisadoras lembrando o projeto de vossa excelência que valoriza as mulheres na ciência esses homens e mulheres que pesquisam a fundo esses temas que conhecem o que aconteceu com outros episódios de deterioração ambiental como aconteceu por exemplo na praia do laboratório que é a praia perto da usina eletronuclear e angra dos reis mudou completamente a fauna e a flora da região nós temos episódios recentes do Rio de Janeiro então eu quero aqui dizer que nós vamos insistir conversar com a deputada Luiz Paulo com a deputada Lucinha se não seria o caso estudando mais a fundo a matéria de submeter à Assembleia Legislativa um projeto de decreto legislativo para anular essa licença a não ser que o INEA caia em si tome consciência faço aqui um apelo ao presidente Felipe Campelo não se trata aqui de uma crítica pessoal nem individual a este presidente não se trata disso mas é preciso que o órgão ambiental do Estado que deveria nos dar segurança quanto a esses empreendimentos não haja desta maneira ligeira rasa superficial como até então vem agindo de maneira suspeita porque se está agindo assim diante de todos esses elementos é que tem pressão sobre o INEA e a pressão sobre o INEA só pode estar vindo da rua Pinheiro Machado onde está o Palácio da Guanabara por isso faço aqui essa manifestação essa denúncia repercutindo a boa audiência pública que fizemos hoje com excelentes manifestações aí concluo deputada Tia João eu falei dos cientistas aqui dos pesquisadores e pesquisadoras mas quero falar também dos saberes profundos e densos dos pescadores artesanais das mulheres marisqueiras que pegam o microfone e que dão um show de conhecimento sobre o que é aquele ecossistema da Bahia de Sepitiba o que é aquela fauna o que é aquela flora então quero aqui fazer essa manifestação lembrando como fiz na audiência muito rapidamente da suíte do pescador do Dorival Caymmi é seu conterrâneo não é mesmo minha jangada vai sair para o mar vou trabalhar meu bem querer se Deus quiser quando eu voltar do mar um peixe bom eu vou trazer então que a Bahia de Sepitiba continue sendo esse lugar para pescadores artesanais para mulheres marisqueiras não somos contra de modo algum com a agenda do desenvolvimento o Rio de Janeiro ao contrário tenho repetido aqui precisa produzir e implementar um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social que gere empregos gere receitas novas distribua essas receitas em frente a desigualdade a pobreza a miséria mas tudo isso tem que ter o pressuposto da igualdade da transparência e da sustentabilidade muito obrigado obrigado deputado Valdeck e o que precisa balizar essas ações é a responsabilidade que possamos aí ter uma análise mais profunda dessa situação o mais rápido possível não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de tarde e um excelente início de noite